Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha da minha nora, gente. A minha norinha. Bom, gente, eu tenho duas noras. Eu tenho a Mariana e tenho a Beatriz. Uma nora, a outra norinha. Mas, poxa, Pedrinha, por que nora e uma norinha? Porque a Mariana é meia, que grande, ela é grande. E a Beatriz, ela parece ter uns 13 anos. Não é, não tem 13 anos, tem mais, né? Tem uns 18, 20 anos. Mas ela é tão pequenininha que eu chamo minha norinha, tá? Mas eu amo as duas. Então, ela mandou uma receitinha pra mim. Gente, adivinha o que que é? Eu aprendi a fazer lasanha. Vocês acreditam que eu não sabia fazer lasanha, gente? Mas agora eu acho que eu aprendi, gente. Vamos lá? Vamos lá comigo, me acompanhe. Ó, pessoal. Aqui, eu tenho um quilo de carne moída com todos os temperos. Ó, pessoal. Com todos os temperos. E depois eu acrescentei dois sachês de massa de tomate de 340 gramas cada um. Aqui eu tenho a massa da lasanha, 500 gramas. 500 gramas de apresuntado. 500 gramas de mussarela. 1 pacote de queijo ralado. Orégano. Talvez vai sobrar, viu, gente? É que eu sou meio que exagerada. Vamos lá. Agora nós vamos montar a lasanha conforme a minha norinha me ensinou. Ai, gente, eu tô feliz que eu aprendi a fazer lasanha, viu? Vamos lá. Uma forma. Se eu tivesse Doralex, seria bem melhor, gente. Bem mais prático. Mas como eu não tenho, é a que eu tenho. É muito pequena. Então, vai nessa mesmo, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Ó, pessoal. Colocar um pouco de molho. Tô começando a montar a nossa lasanha. Pessoal, tem uma novidade pra vocês também. Nessa receita, vocês querem interagir comigo? Vocês querem interagir comigo? Tem uma novidade pra vocês. Já, já eu falo, tá, pessoal? Deixa eu prestar atenção aqui na lasanha. Porque como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu não posso errar, gente. Oi, pessoal. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Já coloquei a carne. Agora nós vamos colocar a massa. É tão fácil, gente. Vamos montar a nossa lasanha primeiro. Coloquei a massa. Agora vamos colocar mais molho de carne moída. Pessoal, olha. A carne é com todos os temperos. É claro que um tempero da sua preferência. Agora vamos lá. Presunto. Queijo. Vamos colocar mais molho. E já volto com o próximo passo. Pessoal, finalizando nossa lasanha, montagem. Eu não mostrei montando até o fim, pessoal. Porque o meu celular tá com probleminha, como sempre, né? Pouca memória. E eu achei que não iria dar certo. Então, o que que eu fiz? Eu mostrei o começo e tô mostrando o final. Tá prontinha. Pra ir ao forno. Ó, pessoal, eu gastei tudo o queijo. O queijo é apresentado. Eu gosto de bastante, pra dar bastante sabor. Ó, pessoal. Agora, vamos colocar orégano. Pouco, tá, pessoal? Vocês estão vendo? O orégano. Agora, por último, o queijo ralado. E vamos levar ao forno durante 30, 35 minutos. Depende do seu forno, tá? É que o meu forno é fraquinho, pessoal. O fogão é velhinho. Então, não tem mais nem número. Ó, pessoal. Como vocês podem ver, montadinha. Agora, vamos levar ao forno. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa lasanha. Oi, pessoal. Vamos lá na novidade? É então, pessoal. Só nessa receita da lasanha. Só que agora vai ser diferente, pessoal. Olha. Quem deixar a receitinha lá nos comentários, vai concorrer a uma colônia de uma marca famosa. É claro que eu não posso estar deixando o nome aqui. Mas se vocês tiverem curiosidade de saber qual é a colônia, qual é a marca, vocês entram na minha página Pedrina Silva e me chamam no chat que eu vou estar explicando pra vocês. Mas eu não posso estar falando aqui, porque não posso, né, gente? Mas é assim, só quem deixar uma receitinha com o nome da receita. Ou seja, com título. A receita com título. Vocês vão estar concorrendo a uma colônia de uma marca famosa. Tá bom, pessoal? Então, vai valer só nessa receita da lasanha, tá? Meus seguidores mirim, peçam pra sua mãe uma receitinha. Não precisa ser receita grande, não, viu, gente? Uma receitinha básica. Tá ótimo. Vocês passam a concorrer. Mas comentário só não vale. Tem que deixar uma receitinha nos comentários. Uma receita com título. Tá bom, gente? Daqui um pouco eu já vou mostrar minha lasanha. Como ficou nossa lasanha, gente. Tá? Até já. Oi, pessoal. Prontinha a nossa lasanha. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo, pessoal? Deixa eu pegar a bandeja pra mostrar pra vocês direitinho. Mas olha. Olha como ficou nossa lasanha, gente. Agora vou tirar um pedaço. Pegar um pedacinho. Pra mostrar pra vocês. Como ficou nossa lasanha, gente. Olha que delícia aqui tudo. Nossa. Muito bom. Quero ver emagrecer assim, viu, gente? Acho que eu vou emagrecer dessa forma. É só uma delícia, hein? Ai, tá muito quente, gente. Nossa, tá muito quente. Hum. Hum. Nossa, gente. Nossa, que delícia. Hum. 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 Uma delícia, viu, gente? Agora, pô. Esperar a minha amiga que veio almoçar comigo. Chamar a minha mão, minha mãezinha. Que tá deitada. Pra almoçar nos lasanha. Espero que vocês tenham gostado da minha lasanha, gente. Qualquer falha, vocês me desculpem que é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas como é delícia, viu, gente? E até a próxima. Então, pessoal, o sorteio da colônia vai ser na semana do dia dos pais, tá? Então, eu desejo boa sorte pra vocês aí, tá? Espero que todos deixem uma receitinha lá pra concorrer à colônia. E boa sorte pra todo mundo, tá bom? Beijos, beijos. E aí